Olá, tudo bem? Bem, estamos aqui para a realização de mais um culto do Evangelho no Lar para a TV Mundial de Espiritismo. Vamos fazer a prece inicial. Vamos então fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, agradecer a Ele por mais essa oportunidade de estarmos em família, falando sobre o Seu Evangelho, sobre os Seus ensinamentos. Mestre querido, que o Senhor possa nos envolver no mais puro amor, nos dando paz, saúde, nos intuindo somente ao caminho do bem. Jesus querido, queremos ainda pedir por todos os nossos familiares encarnados e desencarnados, que aonde quer que eles estejam, possam receber o Seu amor. Ainda, Jesus querido, queremos pedir a permissão para a realização do nosso culto cristão do Evangelho no Lar. Graças a Deus, que assim seja. Bom, hoje nós vamos ler o capítulo 26. São Mateus capítulo 10, versículo 1. Com essa recomendação, prescreve que ninguém se faça pagar daquilo por que nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom, Deus lhes dera gratuitamente para a livre dos que sofrem, e como meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizessem dele objeto de comércio, nem de expopulação, nem de meio de vida. Bom, a leitura está falando para nós, está clara para nós, que Deus deu a mediunidade, o dom mediúnico a nós, as pessoas, para que pudessem auxiliar os irmãos necessitados, que possam utilizar essa mediunidade, como o próprio Evangelho disse, para expulsar os demônios, para que possam trazer um alívio às pessoas que estão passando por dificuldades, através da obsessão. E ali ainda mais no Evangelho, que nós não devemos utilizar este meio, de meio mediúnico, em que quer ser, através do comércio, através de hoje, como a gente se vê aí, vários irmãos que utilizam o dom mediúnico para ganhar dinheiro. Então, o Evangelho é claro, ele fala nesse sentido, que nós temos que utilizar o nosso dom mediúnico somente para fazer o bem. Também acho que eu tenho assim, que também você não tem que se divulgando, ah, eu faço isso, eu curo pessoas, eu acho que se Deus deu esse dom, é porque você não precisa falar para ninguém que você cura alguém, né? Que os exemplos, Deus está vendo. É, agora o Yuri vai dar uma mensagem para nós, e depois da mensagem, a Igreja não vai fazer a prece final. O título é, servindo com Deus, amar a Deus, servindo aos semelhantes, por amor sem extinção de pessoas. Faz o bem, como estiveres onde estejas, e tanto quanto possas, na paz da consciência tranquila. Nisso reside a essência das leis divinas, o resto é interpretação. De quem que é essa mensagem? De Emmanuel. Então vamos nós, fechar os nossos olhos, sentindo a presença de Jesus, Senhor Jesus. Só temos que te agradecer por este momento maravilhoso, este momento de paz, de harmonia. Te agradecer por tudo que nós temos, pelos nossos lindos, pelos nossos olhos, Senhor Jesus. Obrigado por tudo. Que o Senhor continue sempre conosco, nos amparando, nos protegendo, nos livrando de todo o mundo. Ainda te pedimos, o remedinho sagrado, o remedinho perfeito para cada um de nós, que ao tomarmos, possamos ser fortificados em seu santo e nome. Obrigada, Jesus, por mais este dia, e que assim seja. Isso é isso. Beleza. E aí This is hoje. Obrigado.